São João Evangelista, dia 27 de dezembro O nome desse evangelista significa Deus é misericordioso Uma profecia que foi se cumprindo na vida do mais jovem dos apóstolos Filho de Zé Bedeu e de Salomé, irmão de Tiago Maior, ele também era pescador como Pedro e André Nasceu em Bethsaida e ocupou um lugar de primeiro plano entre os apóstolos Jesus teve tal predileção por João que este assinalava-se como discípulo que Jesus amava O apóstolo São João foi quem na Santa Ceia reclinou a cabeça sobre o peito do mestre E foi também a João que se encontrava ao pé da cruz ao lado da Virgem Santíssima Que Jesus disse, filho, eis aí a tua mãe E olhando para Maria disse, mulher, eis aí o teu filho Quando Jesus se transfigurou foi João juntamente com Pedro e Tiago que estava lá João é sempre o homem da elevação espiritual Mas não era fantasioso e delicado Tanto que Jesus chamou a ele e ao irmão Tiago de Gualerges Que significa filho do trovão João esteve desterrado em Pátimos por ter dado testemunho de Jesus Deve ter isto acontecido durante a perseguição de Dominiciano 81 e 96 d.C. O sucessor deste, o benigno e já quase ancião Nerva Concedeu a anistia geral e o virtude dela pôde João voltar a Éfeso Centro de sua atividade apostólica durante muito tempo Conhecida atualmente como Turquia Lá o coloca a tradição cristã da primeiríssima hora Cujo valor histórico é irrecusável O apocalipse e as três cartas de João Testemunham igualmente que o autor vivia na Ásia E lá gozava de extraordinária autoridade E não era para menos Em nenhuma outra parte do mundo Nem sequer em Roma Havia já apóstolos que sobrevivessem E é de imaginar a veneração Que tinham os cristãos dos fins do século I Por aquele ancião que tinha ouvido falar o Senhor Jesus E o tinha visto com os próprios olhos E ele tinha tocado com as próprias mãos E o tinha contemplado na sua vida terrena E depois de ressuscitado E presenciado a sua acessão aos céus Por isso o valor dos seus ensinamentos E o peso das suas afirmações Não podiam deixar de ser excepcionais e mesmo únicos Dele dependem na sua doutrina Na sua espiritualidade e na sua aviunção cristocêntrica Dos escritos Os santos padres daquela primeira geração Pós-apostólica que com ele Trataram pessoalmente Ou se formaram na fé cristã Com os que tinham vivido com ele Como São Papes de Hierápolis São Policarpo de Esmirna E São Inácio de Antioquia E Santo Irineu de Leão E são estas principalmente as fontes Donde vem as melhores informações Que a tradição nos transmitiu Acerca desta última etapa da vida do apóstolo São João já como ancião Depara-se com uma terrível situação para a igreja Esposa de Cristo Perseguições individuais por parte de Nero E perseguições para toda a igreja por parte de seu sucessor O imperador dominiciano Ainda havia o cúmulo de heresias Que desentranhavam o movimento religioso agnóstico Nascido e propagado fora e dentro da igreja Procurando corroer a essência mesma do cristianismo Nesta situação Deus concede ao único sobrevivente dos que conviveram com o mestre A missão de ser o pilar básico da sua igreja naquela hora terrível E assim foi Para aquela hora e para gerações futuras também Com a sua pregação e os seus escritos Ficava assegurado o porvir glorioso da igreja Entrevisto por ele nas suas visões de pátimos E cantado em seguida no apocalipse Contemplado a sua obra O santo evangelista morreu quase centenário Sei que nós saibamos a data exata Foi no fim do primeiro século Ou quando muito Nos princípios do segundo Em tempo de Trajano 98 a 117 d.C. Oração a São João Evangelista Pai eterno Pela poderosa intercessão de São João Apóstolo amado de Jesus Eu rogo pelas graças de que tanto necessito Abre o meu coração Agora e sempre Para ouvir a vossa voz E experimentar o vosso poder em minha vida Assim como João Quero acolher a palavra de Jesus E com amor levar as sementes do vosso reino Por onde eu passar Amém São João Evangelista Rogai por nós